Ao todo, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão a serem cumpridos no Distrito Federal, em Goiás e Minas Gerais. A operação é realizada em conjunto com o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Segundo os investigadores, os suspeitos adquiriam diversos imóveis de luxo em dinheiro vivo, criavam empresas de fachada e uma série de outros atos que tinham por objetivo ocultar e dissimular o patrimônio resultante de violentos assaltos pelo país. A operação da Polícia Federal desta terça ganhou o nome de Restos da Maldade. Ainda de acordo com a corporação, os dois principais alvos da investigação estavam envolvidos na operação policial que combateu assaltantes em Varginha, no sul de Minas. Em 31 de outubro do ano passado, 26 pessoas foram mortas na ação. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, elas integravam uma quadrilha especializada em crimes de roubo e alugaram uma chácara em Varginha para preparar uma ação no município. Ainda de acordo com a corporação, os investigados trocaram tiros com os policiais. Com eles, foram encontrados explosivos, armas longas, pontos 50 e 10 fuzis. Além de outras armas, munições, granadas, coletes e 10 veículos roubados.